Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um videozinho de Observer. Olha o que legal, quando você carrega o jogo... Eu tô aqui porque eu carreguei o jogo pra continuar da onde a gente parou, e ele faz meio que uma retrospectiva, como se fosse um seriado, e eu achei muito legal, porque, né, mano, isso é legal. Enfim, um cadáver sem cabeça jaz no apartamento 007. Incapaz de identificar a vítima, Dan supõe o pior, mas o assassinato parece ter sido cometido antes da chamada de emergência de Adam. Agarrando-se a esperança, Dan volta para os corredores do prédio para descobrir o que aconteceu com seu filho. Primeira coisa a fazer, encontrar a mulher que ligou para a vítima. Suas iniciais são HN. Tá bom, então vamos continuar. Como vocês podem ver, eu tô continuando a seriezinha, porque o jogo é muito bom, eu gostei bastante, daí começou a sair uns reviews, né, pra gente ter uma noção de mais pra frente como é que o jogo vai se comportar, e só tem nota 9, nota 9, nota D, nota 9, eu falei, caralho, mano, então o bagulho vai ser como, mano? Louco, velho, eu é que vou continuar. Agora tem que investigar, investigar é ótimo. São dois apartamentos, 106 e 104. Opa, como é que eu aprendi? Vamos investigar o apartamento qualquer um? Aqui dá pra abrir? Dá. Eita, porra. Vamos na busca dos apartamentos, então? Dos 106 e dos 104, porque a gente tá preso aqui dentro e não tem... Nossa Senhora, mano. O jogo tá carregando, parece, e não... Eita, porra, dá pra descer? Deu pra descer da outra vez? Tá tudo fechado aqui, né? 106 deve ser no primeiro andar, então eu vou subir pro primeiro andar. 106... Ah, tá, é aqui. 101 a 104, com certeza vai ser o 106. Ei! Ei! Você! Eu posso ouvir você lá dentro. Me ajuda, por favor! Sim, senhor! Diga, meu querido. O que está acontecendo, senhor? Fala com o papai. Oh, eu ouvi esse óbvio de sucesso. O que está acontecendo? Houve um lockdown. Um lockdown? Um lockdown? Não. Oh, Deus, por favor, não hoje. Não hoje. Ah, você está sentindo dor hoje? Você está tudo bem? Parece que você está em dor. É, está tudo bem. Eu só... Eu tenho uma condição. Estou esperando para ter ela fixada. Qualquer coisa que eu posso fazer. Claro, se você é um experto em cirurgia... Pô, para a sua sorte eu sou, mano. Não, mentira, não sou. Vamos ver se ele viu o suspeito. Senhor, eu me pergunto se você tem visto algo suspeito recentemente. Eu não vi nada. Em mais de 40 anos. Ah, essa é a sua condição. Ok. Ok. Eu... Eu realmente não me sinto confortável em falar sobre isso. Ok, eu não vou perder o seu tempo. Ok. O cara é ceguito. O cara é ceguito. O cara é ceguito. Descubri. 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 Não escondiando. Descubri. O cara é ceguante. O cara é ceguante. O cara é ceguante. O cara é ceguante. Me lembrou de minha idade. Minha família vive fora da cidade com todas as maneiras de criaturas. Quando ia ceguante, o cheiro iria ser similar. Tá, cheiro de merda então o cara sentiu, né? Arcadia? Arcadia? Life is strange. Arcadia Bay, será? Tem um banheirão, não tem nada aqui. Deixa eu ver, né? Minha visão periférica. Dá pra eu escanear a TV? Ah, dá pra eu escanear isso. Não dá? Não, só dá pra eu olhar. Matheus Lenart, ocupação. Eu peguei o bagulho. Oh, caralho. Eu sempre esqueço como é que tira isso. Enfim. Apartamento 104 está ali. E é pra lá? Dá pra eu desligar a energia? Não, não dá. Pelo menos eu acho que não dá. Vamos investigar o... Ih, caralho. Já vamos começar com... Amostra de sangue aqui. Isso é interessante. Sangue fresco. Ih, tá aberto aqui ainda. Provavelmente quando eu achar o corpo... Eita, porra. Ah, isso daqui... Achei o corpo. Nossa, o cara tá estrobifado, mano. O que? Não se preocupe, eu estou aqui para me ajudar. O que aconteceu aqui? Escute-me. O Belixão está em deslizamento. Não há jeito de eu te ajudar. Mas eu posso pegar quem é responsável por isso, se você me ajudar a encontrar. Não tentem falar. Há outra maneira. Roubo, posse de droga, sentença cumprida e status críticos. Vamos conectar então. Interrogou a... Nossa. Agora o bagulho vai ficar louco. Vamos ver o que... É... É... Que eu estou... De onde que eu tenho que ir? É... Caralho, velho. Ok, agora o bagulho vai ser louco. Começou. Tudo trancado, provavelmente eu vou ter que ir para o apartamento. Eu estou tranquilo, meu querido. Se o senhor puder... Não... Vai tomar no cu! What the fuck? Alô, querida! Amir? É você? Sim. Me chama de amor, não de Amir, por favor. Ih, caralho. Alguém fechou a pia, mano. Tá, eu lembro ligeira... É... Eu lembro ligeiramente disso, porque... A demo era essa parte. Mais ou menos. Não sei se é exatamente igual, mas... Nossa... Aí já não, né? Aí é deslike, né? Eu vou correr... Ai, meu Deus. Tem um monte de marca na parede, velho. Ok, boa tarde. Amor, amor. Ai, papai. Vai dar merda, né? Aqui. Eu não lembro. Ah, que ótimo. Ah, que maravilha. Ah, que maravilha. Começou. Eita, caralho. Essa parte eu estou mais tranquilo, porque assim, eu já passei por isso. Eu tenho que andar? Apesar de eu não lembrar, eu já passei por isso. Então, né? Eu estou mais... Caralho. Meu Deus, mano. Tá, e alô? Onde que eu estou? Onde caralhos eu estou? 209? 987. Mudou todos os números. Obrigado, garoto. Eu deveria me passar pela semana. Obrigado, garoto. Isso deve ser o suficiente pra semana. Tá, então ele deu alguma coisa pro cara... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu prefiro não ficar por aqui, porque... Tem uma seta pra cá, então deve ser pra lá que eu tenho que ir, né? Mas eu vou vir pra cá porque eu sou do contra, entendeu? Eu vou voltar pra... Nossa, velho, vai se fuder, mano. Agora deu um sustinho maroto, né? Tem mais sangue ali. Ah, não posso usar minhas visões. Eu não lembro. Eu lembro ligeiramente disso. Calma aí. Deixa eu ir pra seta. Vai, deixa eu seguir a seta. Tem que agachar? Tá. A foto do... Gregor Sinzuki. Eletricista. É só isso que eu tenho que pegar mesmo? Provavelmente é só isso que eu tenho que pegar aqui. Não tem mais nada pra fazer, então... Vamos pro lado certo agora que é pra cá. Aparentemente. Opa, tem um bagulho aqui. Vou falar com alguém? Ok. Tá bom. O pessoal me agradecendo. Eu fico feliz, mano, por ser de utilidade pra todos. Tem que usar aqui? Não. Eu já não lembro dessa parte aqui. Eu tenho que abrir a... Ah, não. É só seguir, né? Vamos ver aqui. O que é isso, cara? Eu te disse não aparecer durante o dia. Eu não quero apodrecer aqui, mano. Ai, cara. Que susto, caralho. Vai se fuder, jogo. Não faz isso com o pai. É... Tá, não dá pra eu voltar. Vou ter que seguir. Ai, meu Deus. Nossa, eu espero que eu não dê medo muito, assim. Vai se fuder, porra! Ah, mano. Não tem monstro. Eu não lembro disso. O que é isso? Na demo? Não sei, velho. Eu espero que eu não tenha monstro. Por favor, não tenha monstro. Eu não quero monstro, mano. Eu quero energias positivas, velho. Para com esse... Vum, vum, vum. O que é que o monstro tá andando? Eu tô indo atrás do monstro. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, velho. Falar a real. Para. É, quando eu entro na tela, ó. Tem uma porta do lado do lixo. Ah, eu lembro ligeiramente disso. É pra eu vir pra cá. Não é? É a porta do lado de uns canos agora. Tá, é... Deixa eu ver melhor. Tem meio que umas prateleiras. Deixa eu ver qual porta que tem umas prateleiras do lado. Nenhuma. Ah, essa aqui. Agora a porta que tem uma luz acesa. Essa aqui? Essa aqui. Tá bom. Agora a porta que tem... Um monte de negócio do lado. Essa aqui. Agora... Entrei na... Tá, eu entrei. Ok, deu certo. Era isso mesmo. Eu lembro. Vai ter um monstro aqui, não vai? Algo assim? Eu não lembro. É... Eita, pô, eu tô preso. Vai, caralho. Tá vindo alguma coisa atrás de mim, mano. Não. Ah, entrei na Matrix. Ah, ele tá fugindo? Caralho, eu já tô chegando. Vai me pegar. Morri, tá? Mano, eu não tô entendendo muito bem esse interrogatório, pra falar a verdade. Ah, tô preso. Tá, com um monte de gente. Ok. Ok, tá. Tô preso com um monte de gente. Acho válido. Ele tá rolando a guerra. Alguém quer conversar aqui? Não? Tudo bem? Ah, meu nome é Alan. Quer dizer, não é Alan o nome dele, né? Oh, meu Deus. Tá, agora eu já tô na prisãozinha. Boa tarde, gente. Tudo bem? Não quero incomodar ninguém. Eu só tô seguindo meu caminho. Ixi. Caralho, você tá muito louco, velho. Muito louco. Caralho, que bizarro, mano. Os caras são tipo sombra. Sai fora, senhor. Só quer ir pra minha cela. Quer dizer, não quero mais. Tem alguma coisa dentro? Tinha um cara ali, eu vi. Aqui também, ó. Vai, seu guarda. Acelera o passo aí, vai. Ai, meu Deus. Seu guarda, eu tava brincando. Não precisava acelerar o passo, não. Tem alguém chorando aqui. Eu posso sentir seu cheiro, ele falou. Meu querido, não tomei banho, é por isso. Faz isso com o papai, mano. Por favor, velho. Por favor. Eu já tenho um probleminha aqui no catéter. Ai, meu Deus. Ai, lá vamos nós. Eu vou correr foda-se. Para, porra. Tem sangue, tem um policial torturando um cara. Tá, caraca, o cara batendo na porta não é nada agradável. Nada mesmo, assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Vai, seu tranquilo. Tá. Dá a descarguinha, porque eu entupi a privada. O cara fugiu da prisão. O cara fugiu da prisão. O cara fugiu da prisão. Eu vou sair daqui. Eu tenho que fazer alguma coisa, será? Eu tenho que sair de alguma forma Eu não preciso de uma fixa Dê-la comigo, agora Eita, pô, o cara tá louco Ok, se drogou Mano, tá muito bizarro isso, eu não sei o que mais tá acontecendo Tá Ixi Maria, sai fora Que porra é essa, velho? Vai, toma no cu Ai meu Deus Oh, vai, para, 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 para Meu Deus do céu, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com medo Ai meu pau Meu pau Pênis Só quero ir embora, velho Quem que é que esse detetive, que sei lá, ele fez Eu não sei pra onde eu tô indo Eu só tô Ok, ok Baladinha louca, caralho Vamos esquecer, né Eu sempre me perguntei Você estava me perguntei? De mim, eu quero Não, eu posso ver direto através de você Eu vi que dentro de todos os seus músculos e tatuagens Você era um grande animal Deu Deu Ok Ei, pelo menos você sabia o que você estava me perguntei Sim, eu acho que eu fiz Será que tá bizarro assim porque ele tá morrendo ou nada a ver A mente é um lugar muito louco, né, mano, não sei Eu não sei onde eu tô Eu, eu assim, eu tô completamente per... Eita, tatuagem É aqui, não, esse mesmo lugar, esse tatu shop aqui Tackled In Não entendi o que tá escrito Tackled em alguma coisa Eita, porra O tatuador que é o padre, velho Não Tá, eu não saí dessa porra, velho Só quero ir embora Ai, meu pau Só quero ir embora desse sonho Não é sonho Dessa lembrança Não é lembrança Sei lá, velho Será que eu só quero voltar pro mundo real, mano? Ai, vai dar merda quando eu pisar aqui, eu acho É óbvio, né Eu vou pra cá Vai se fuder, porra Ah, meu pau Eu liguei um chuveiro e acabou caindo a porra do teto Parece minha casa Alô? Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou pra cá, direita, velho Provavelmente não vai ter nada aqui, eu vou cair Não, tem um... Tem um... Cada lugar que eu for aqui, provavelmente é uma lembrança Vamos ver Ah, aqui eu não consegui entrar, isso mesmo É aqui eu não consegui entrar Deu Tá, eu me joguei sem querer Foi meu pai que me empurrou Eu nem vi agora Isso aqui no meio é um negócio Acho que talvez eu tenha que clicar na TV, né, mano Pra ir pra próxima Vamos ver Você tem que tentar De novo Você é forte o suficiente pra derrotar essa coisa Tá Caralho, mano Deixa eu ver aqui de novo Eu vim aqui de novo Tá, você é forte o suficiente pra derrotar essa coisa Ok Aqui tem mais um Meu Deus do céu Eu não sei o que que tá acontecendo, mano Eu queria muito saber o que que tá acontecendo Mas eu estou no mundo Tá, voltei onde? Tá, eu tô no mesmo... No prédio Ok Ali é o apartamento dele Eu vou voltar pro apartamento dele Que é aqui Tem água? É sangue? Ih, caralho Ah, mano Vai dar muita merda Por que tem um cisne? Ah, meu Deus Fecha a água Gente, vamos ver o que que tá acontecendo mesmo Eu queria muito saber Tô subindo Eu não sei se tá dando bom Se não tá dando Eu tô girando isso daqui Dá pra andar? Tá, é... O que que é isso? O que que é isso? Ixi, saí Vai, senhor Já usa a droga aí Que o senhor usa É, o cara morreu Por esse foco Não é Tá, tá Ok Faz sentido Talvez por isso Que estivesse tudo Que tão quebrado Eu não sei Mano, que bizarro, cara Que bizarro Registro do caso atualizado Deixa eu ver qual que é o registro do caso aqui Como é que tá Ah... Encontrando... Calma Encontre... Ah, eu não encontrei a Helena ainda Amir... Ah, encontrei o Amir, né? Que é o marido dela Ok Calma, tem que usar isso? Deixa eu... Pra arrumar minha vida Aí, pronto Pra eu já ficar bem, né? Deixa eu ver de novo Que eu não terminei de ler Ah... Encontrar a Helena Eu tenho que encontrar Pode ser uma boa ideia Vasculhar o apartamento do Snowak Em busca de mais pistas Com certeza farei isso Perguntar pros inquilinos Que eu já tô fazendo E encontrar o Adam Que é o principal Mas enfim, gente Com isso Depois dessa aventura Eu vou treinar esse vídeo por aqui Foi sensacional Mano, eu tô gostando muito do jogo Essa porra... Essa porra é foda Essa pegada cyberpunk do jogo Faz tempo que eu não jogava um jogo Com esse estilo meio cyberpunk Com um terrorzinho Que agora a gente já começou a sentir um pouquinho Ainda não foi aquele bagulho louco Mas eu tô ligeiramente curioso Pra ver como é que vai ser As próximas interrogações Ó, tem até coisa pra eu pegar Eu não vou mexer ainda No próximo vídeo a gente continua Tem uma piscina de sangue, mano Eu não sei o que aconteceu aqui Eu não sei E eu quero ver como é que vai ser As outras interrogações Ou extrações Como queiram chamar Mas eu tô gostando muito do jogo Como eu falei O jogo só teve nota alta Então, mano Espero um jogo sensacional Eu tô gostando muito já Então comenta o que acharam por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou